Música Eu só quero o amor, que alegre o meu sofrer Chora pra mim, meu jeito assim, que alegre o meu viver Baê, 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 baê Fica meu filho também, que volta me fazia dó Mas como eu não tenho, eu levo a vida assim, não só Eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer Chora pra mim, meu jeito assim, que alegre o meu viver Fica meu filho também, que alegre o meu viver Fica meu filho também, que alegre o meu viver Fica meu filho também, que alegre o meu viver Fica meu filho também, que alegre o meu viver A CIDADE NO BRASIL